Fazendo Arte com André Sastre, patrocínio Restaurante Greenville Olá pessoal, tudo bem? Olha só, mais uma vez estou aqui, pra quê? Fazendo Arte com André Sastre e hoje nós temos uma surpresa pra vocês Acredito que eu tô lascado, mas tudo bem, não tem problema não Tô só enxergando esse nosso convidado, não entendo que algumas coisas eu conheço aqui Mas vamos ver como é que vai ser hoje E aí, estão afim de fazer Arte conosco? Beleza, então vem O convidado de hoje é o Paulo Roberto Salmasi Fortunato Mais conhecido como Paulo Salmasi, o Rádio Sucata Chega aqui meu amigo, como vai? Tudo bem? Olá André, tudo bem? Tanta joia! Prazer você aqui conosco no nosso quadro Fazendo Arte com André Sastre Muito feliz por ter aceito esse convite Muito obrigado, pra mim é uma grande alegria estar aqui, falar do meu trabalho e estar com você Que legal! Rádio Sucata? Isso, esse é o trabalho que eu venho fazendo já há alguns anos Construindo os instrumentos musicais com materiais recicláveis Que legal! E eu tô vendo aqui, parece que eu conheço alguma coisa Esse daqui, podemos mostrar o equipamento aqui em cima do balcão? Bora lá! Então vamos lá! Pois não, o que seria isso aqui? Esse aqui é o mais novo instrumento que eu fiz Esse aqui é uma réplica de um violão, mas ele tem um som de guitarra, né? Ele é um pouco misturado Nada do que você vê aqui é convencional Galão de água, placa de computador, cabo de vassoura As cordas são cabo de aço de freio de bicicleta, cabo de aço de varal E aí tem todo um processo de manufatura pra construir também Que bacana! Isso daqui é o galão de água? Isso! Gente, peraí, com licença Não, vem cá, vem cá Gente, na boa Dá um look Nesse instrumento Gente do céu! Isso que sai som, toca? Ô! Então vamos lá, pera lá Ele tem o som acústico dele Não é brinquedo não, gente Isso daqui é instrumento musical Ele tem o som acústico dele, mas também tem, ó Eu coloquei um plug aqui pra amplificar o som Se quiser pôr numa caixa de som, fazer uma festa, ele faz Não, peraí Não, fala de novo Você colocou um plug Isso, tem um captador de violão aqui Que ele fica bem embaixo das cordas aqui E eu tô passado E aí liga na caixa de som e aí o somzão sai É mesmo? Opa! Tira o somzinho aí pra nós Legal! Pessoal, que joia! Olha, eu tô ficando aqui entusiasmado vendo esse equipamento Com licença, com licença Olha que bacana Conseguimos até amplificar, colocar um cabo para que vocês consigam ouvir aí de casa Olha que fantástico Gente, é magnífico, é magnífico E vem cá Qual que foi o seu primeiro instrumento que você fez? O primeiro instrumento que eu fiz foi esse tambor Tá É... A primeira vista parece convencional, né? Mas esse material aqui é papelão Ele é... você viu o tambor de papel? Sim, aquele carretel, não é um carretel? Então, eu... Eu encontrei esse tubo É um carretel de tecido? Olha, do que que é, eu não sei Porque eu achei isso aqui por um acaso na minha frente É... na rua E... Eu acredito que isso é carretel de tecido Por quê? Minha mãe tinha confecção E nós comprávamos muito, muito rolo de tecido gigantesco E vinha algo muito parecido com isso Deve ser É, então O que me impressionou quando eu vi ele É que ele tem uma resistência muito grande Ele tinha um som de madeira E isso me despertou a curiosidade De... de tentar montar um tambor Pra ver se era possível fazer alguma coisa Legal E ficou guardado um tempo Isso aqui era 2013, mais ou menos Olha só Aí, eu... Um dia eu vi uma garrafa pet também Que tava ali, do refrigerante que eu tinha tomado E eu, por um acaso, falei Ah, putz, vou cortar, vou tentar encaixar Sim Aí eu encaixei, fiz aqui A peça de ferro Pus as cordinhas Estiquei, estiquei A hora que eu toquei Me impressionei com esse som Porque foi um som muito bonito Legal, legal Fiquei surpreso Legal, bacana Isso é um tambor? Isso é um tambor Tá E esse foi o seu instrumento Que você fez o primeiro, é isso? Esse é o meu xodó Legal E qual que foi? É o mais recente que você fez aqui? É, o mais recente foi a guitarra A guitarra A guitarra Eu ia falar violão A guitarra Ótimo É, é um misto de violão com guitarra, né? Ele tem um corpo de violão Mas ele tem um som metálico, né? Da guitarra Legal, legal Isso aqui é um chocalho? Esse é um chocalho Esse é o xequerê Xequerê Legal Ele é feito com... Lacrinho das latinhas de refrigerante De refrigerante E essa garrafa plástica é uma garrafa de água Que nunca mais eu encontrei uma garrafa dessa Tão bonita Olha que bacana São todos os lacrinhos de latinha descartável Ele pegou uma garrafa Montou Bom, não é isso que eu acho que eu vou fazer aqui Eu acho que eu vou pagar mico Tão legal Eu tô vendo que tem um monte de materiais aqui de instrumento Podemos mostrar aqui? Rapidinho Vamos mostrar tudo? Legal, vamos lá Ó, ainda na família dos chocalhos Tem os carrilhões Carrilhões Esse aí você mesmo pode explicar pras pessoas, né? Fantástico Pessoal, aqui é cheio de tampinha De refrigerante De água Todas as recicláveis possíveis E aqui ele montou Fez a combinação de cores Ficou lindo, maravilhoso Muito legal Esses chocalhos, eles são fáceis de fazer em casa Sim Então quem quiser fazer O segredinho pra ele é Não deixar as pecinhas empilhadas uma da outra Elas têm que ficar espaçadas Pode ver que elas não encostam uma na outra Então aqui também Eu faço nós dentro Eu faço vários nós que separam E aí Sim, legal, legal, legal Então vem cá A galera de casa consegue fazer isso? Consegue Então olha só Olha aqui que o Paulo tá falando Ele faz um nozinho Coloca uma tampinha Outro nozinho E outra tampinha Ele disse que não pode ficar próxima do outro Se não Não dá esse efeito É isso aí, né? É, se elas ficarem encostadas uma em cima da outra Ele não Ele não vibra Não vibra Legal E esse aqui é igualzinho Esse aí também O processo de construção Só que de outro material O que mais tem aí? Ainda na família dos chocalhos Ainda como chocalhos temos a panderola Esse é bem famoso, né? Isso você já viu em diversas bandas Sim O fundo da latinha do refrigerante Ai, que bacana E a coroa do barril da Heineken Que está bem pronta pra montar Pio, faz pio na hora que ele fala Heineken Pio Legal E os cachixis, olha que bonito Isso aqui é de Ah, que bacana Fitas de garrafa, de plástico, né? Pet Aí você tem que aprender a trançar Essa parte é difícil Bacana Legal O que mais tem aí? Tem esse tambor Que é misturado tambor e chocalho Porque ele tem o chocalho Que é o fundo da lata de spray Sim Mas tem também a pele Que é chapa de raio-x E saco de ração Capaz Você pegou a chapa de raio-x É o raio-x de um tórax Bacana O que mais tem aí? Pra acompanhar o pandeiro tem o tamborim O tamborim O professor de música não vai fazer feio, né? O que mais tem aí? Ainda do samba, né? Ainda no samba tem o repique Esse é barulhento, hein? Isso aqui pra tocar, né? Teria que ter uma correia Legal Bacana Nossa, gente Quanto instrumento? Ah, aqui tem bastante, hein? Eu trouxe só um pouquinho Porque a viagem é ser rápida Esse é o bumbum E esse é de onde? A viagem é ser rápida Esse é de onde? Sou de Mujmirim Ah, do ladinho aqui Pertinho, né? Verdade Esse é o bongo Pessoal, ele deve gostar de uma cerveja Aqui também, ó É marca de uma cerveja São presentes de amigos Eles sabem o que eu faço E aí me dão Às vezes materiais Que acham interessantes Porque eles já viram Eu fazendo tambores Com um barrilzinho Com lata Então, de repente Alguém pergunta Você vai querer? Eu falo, vou Vou lá e faço E onde o pessoal te encontra? Como que é fácil te encontrar? Tem o site Radiosucata.com.br Mas tem também as redes sociais Facebook, Instagram E esses materiais aqui Você comercializa? Você faz pra vender? Não Não faz? Não, eu faço os instrumentos Pra produzir arte Então nós vendemos shows de música Contação de história Peças de teatro Oficinas Tudo que eu vou fornecer A informação pras pessoas, né? Hum, falando de oficina Então, na verdade Você não veio pra mostrar O material pra venda Você oferece oficina Ensina a fazer os instrumentos Exatamente Então quer dizer Que a gente vai fazer Algum instrumento hoje? Vamos fazer um instrumento Bora lá? Bora lá Então vamos fazer Então vamos lá, Paulo O que a gente vai fazer aqui hoje? Agora é o seguinte Nós vamos fazer um tambor Tá Só que como tudo na vida Nós vamos fazer O primeiro modelo de tambor Que é o que eu ensino Para as crianças Tá certo Que é um instrumento Que você pode fazer em casa Com as crianças Não tem perigo de machucar Pra crianças abaixo de 10 anos Você faz junto Porque a gente usa tesoura Tesoura sem ponta Pra criança acima de 10 anos Tá liberada É super fácil Super simples Super rápido Então vamos lá O tambor o que que é? Ele é um corpo Um cilindro E ele tem uma membrana que vibra Essa membrana nós vamos fazer Com fita durex Então olha só como é simples Tá Onde que o pessoal de casa Encontra essas latinhas? Você conseguiu onde? Ah, latinhas de conserva Tudo que a gente compra no supermercado Pode ser de qualquer tamanho Pode ser pequenininha Pode ser grande Tá E precisa ser necessariamente de alumínio? Não Pode ser de papel Pode ser de plástico Facilidade aí pessoal Opa Bora lá Bora lá Vamos lá Então olha só Eu vou observar primeiro A nossa membrana vai ser A fita durex Você pega de um lado Prende ela bonitinha Aí corta a fita Vai sobrar um pedacinho Agora a gente vai com cuidado Tentar deixá-la bem esticadinha Tentar tirar todas essas dobrinhas Que surgem né A gente vai tentar deixá-la bem lisinha Num capricho hein Não vai ficar totalmente lisinha Ela vai ter algumas dobras Quanto mais você conseguir esticar Melhor som vai ter o seu tambor Então deixa bem esticadinha Ok Então vamos lá Pronto Tem que tapar tudo Não Então agora Agora é só continuar Tá Corta um pedacinho aqui Do mesmo tamanho aqui né Deixa umas pontas a mais E vai tentando Esticar Isso Passa o dedo nele aqui no meio Pra Pra ele juntar bem com a outra Tirar bolhas de ar E vai esticando Agora ele vai começar a esticar mais Cada vez ele vai esticar mais Tá até mais rápido que eu aqui É que eu tô segurando a fita aqui ó Então acho que eu peguei o jeito Pessoal não é difícil viu Vou falar pra vocês Quanto isso Aninha Coloca uma musiquinha pra nós aí Terminei Paulo Ó Já foi hein Já Ó Cola todas as camadas né Ó Passa o dedo no meio Pra ele colar bem Vamos testar? Vamos Pra saber se ficou bom Tem que tocar né Isso O dele tá melhor que o meu Ah mas eu acho que eu sei Porque aqui embaixo dele Não tem tampinha ó Ó O meu tem tampinha Não é isso? Ah mas não é Aqui ó Você vai ter que treinar mais Olha só Leva na câmera lá e mostra Como que o meu ficou esticadinho E o seu ficou com bastante dobra Que dó Olha só Esse é o meu Opa Aqui Este aqui foi o que eu fiz Ficou com bastante Dobra Que ele disse E este daqui Nossa Verdade Caramba Mas aí você vai treinar né Mas aí você vai treinar né E vai ficar bom E este E este Olha aqui Rafa Esse aqui ficou Mas tudo bem A gente come frio Como eu Que não saiu muito bem feito Então na verdade tem que deixar lisinho Nem Não deixar as bolhas Não é isso Paulo? Para que consiga sair um som legal Bacana Mas você tem que aprender a tocar agora Nossa vida Vambora Como é que é? Tambores tem técnica Tem duas técnicas muito características Uma delas É essa que eu te mostrei do dedo Que faz o som do tambor sair Com força Com vida né Tum A gente pode chamar de tum De tum Tum Isso E tem um outro que é o contrário Ele é sequinho Ele é um tapa Que você dá aqui ó Com a ponta dos dedos ó Aí vai ter que treinar hein Olha a diferença Com essas duas técnicas de som Você vai treinar em diversos tambores Cada um né Vai ter o seu tamanho Mas basicamente é isso Tá Para mim tirar esse som que você fez aí Como é que eu faço? Quantas vezes eu bato com um dedo só E quantas vezes eu chapo com os três dedos? Você quer tocar um rock Ou você quer tocar capoeira? Rock Vamos lá de rock 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 tem uma música muito famosa Que é assim ó Ei Ei We will rock you We will rock you Essa é famosa E a capoeira A capoeira é assim ó Tum 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 Cata Tum 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 Paranauê, Paranauê, Paraná, Paranauê, Paraná Legal, bacana, turma, olha só Se tá aí em casa, sem muito o que pensar no que fazer Pega uma latinha, pega uma caixinha Passa aí uma fita durex, bem chicadinho Não faz essa vergonha que eu passei aqui Que o som vai ficar melhor Igual do professor E é isso aí, eu curti demais Paulo, e como que o pessoal faz pra chegar até você? Através do contato que você passou? Vamos repetir pra galera anotar aí? Entra no site radiosucata.com.br Ou então no Facebook, Instagram Digitou Radiosucata, é facinho, facinho achar Manda uma mensagem pra gente Que a gente responde rapidinho E vem cá Paulo, e se tiver aí uma festa Uma confraternização, um aniversário Você presta serviço? A gente faz sim, a gente toca, a gente conta histórias Legal, então pessoal, não é só instrumento Aplicado o que vocês entenderam aqui Condicionado e modificado, não Aqui ó, o Paulo vai até vocês E realiza uma intervenção fantástica Então se você tá pensando Ter algo diferente aí na sua festa Contrata o nosso amigo Paulo aqui Que com certeza ele fará diferente pra vocês Não é isso aí? É isso aí, velho Legal, muito obrigado Adorei a sua presença Igor, valeu pela ideia, hein? Ó, Radiosucata, fantástica a ideia Curti demais Pessoal, não se esqueçam Que o patrocínio desse quadro É do Restaurante Greenville E também da Cleo Comunica É isso aí, um forte abraço E compartilha Lógico, esse quadro aqui da Mojiplay Ele só funciona se você compartilhar E chegar até várias pessoas Porque ó, só depende de vocês Até mais! Fazendo Arte Com André Sastre Patrocínio Restaurante Greenville